Classificada no concurso para solista dos concertos da série Juventude, organizado pela Orquestra Sinfônica Brasileira. A aluna do eminente professor Arnaldo Estrela e seu assistente Antônio Guedes Barbosa. Quanto aos ensinamentos teóricos, recebeu-os de Wanda Santos, Maria Luísa Perioli e Colbert Bezerra. Este ano, com apenas 12 anos, foi a mais jovem concorrente no concurso para solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira. Em 1962, foi uma das vencedoras do concurso Lorenzo Fernandes. Fez uma estreia como solista em 1963, acompanhada pela Orquestra Sinfônica Universitária, interpretando o concerto em Ré Maior de Josef Haydn. Tem se apresentado em recitais no Teatro Municipal de Niterói e na tradicional Academia Lorenzo Fernandes, apresentando-se hoje como solista da Orquestra Juvenil, interpretando o concerto em Ré Maior de Josef Haydn. Rádio Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro, Brasil, transmitindo o concerto a cargo da Orquestra Juvenil do Teatro Municipal. Reina silêncio em todo o teatro, naturalmente na expectativa da apresentação da solista já anunciada e dá acesso ao palco, aguardando a apresentação do concerto para piano e orquestra em Ré Maior de Josef Haydn. O público já aplaude, diretando-se a sua presença empática e agradável. Já se assenta ao piano, maestro preparado, e vai ter então início a apresentação do concerto para piano e orquestra em Ré Maior de Josef Haydn, que passaremos a aguardar a sua apresentação. Aouri da棒 flor da era em Ré Maior de Josef Haydn. 9a 신�ara Ré Maior de Josef Haydn. Ré Maior de Josef Haydn. Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?